Fala galera, chegando com as quentes desta segunda-feira, é o Cruzeiro na preparação para o duelo contra a Ponte Preta, quarta-feira no Moisés Lucarelli em Campinas, o último treinamento nesta terça, depois o Cruzeiro viaja e fica concentrado em Campinas para o jogo da quarta, a bola vai rolar às 7 horas da noite, vamos ver o que fará o técnico Paulo Pessolano, lembrando que não terá Neto Moura machucado, não terá Stênio suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tem Bidu de novo à disposição, tem Jajá de novo à disposição, o Xayek deve ficar fora por causa de uma tendinite no tornozelo, aí fica a expectativa, qual mudança o Pessolano pode fazer, quem vai ocupar a lateral esquerda, se o Bidu voltar, ele concorre com o Cipriano e com o Kaique, vamos aguardar também a lista dos relacionados que será divulgada nesta terça-feira, depois da última atividade na Toca da Raposa 2. Hoje o Rafael Cabral foi um entrevistado do dia na Toca da Raposa 2 e ele está aqui falando justamente sobre aquela informação que eu trouxe de forma antecipada, um ano a mais de contrato por causa do acesso conquistado e foi a pergunta que eu fiz para o goleiro Rafael Cabral. Rafa, Samuel Venance, eu queria que você comentasse esse ano especial, o acesso confirmado e como você tinha revelado lá naquela live que a gente fez sobre um ano mais de contrato, caso o acesso fosse confirmado e esse objetivo também cumprido, que 2022 em Rafa? Ah cara, eu vim aqui para isso, esse era o intuito de não só eu, mas todos os atletas que aqui estão, desde a nossa primeira conversa todo mundo veio para cá com um sonho muito grande de recolocar o Cruzeiro na Série A, porque a grandeza do clube dispensa comentários e todos nós estamos contentes e felizes e obviamente essa questão contratual é uma meta que graças a Deus eu consegui bater, digo eu, mas todo mundo obviamente e fico feliz pela renovação, vim para cá como eu disse tentando construir a minha história, permaneci no clube com o mesmo objetivo e agora é a gente pensar nos próximos passos que é o título bem focado. Muito bem, está aí o goleiro Rafael Cabral conosco aqui no canal Samuel Venâncio, trabalho do pessoal da comunicação do Cruzeiro, o Rafael Cabral que terá o contrato agora valendo até o final de 2025. Tem uma informação importante, mas antes é hora da gente ficar bem informado também nessa segunda-feira com as ofertas do meu parceiro Supermercados BH. Nosso cliente é número um, nossa família vai aonde o povo tá, quando o assunto é qualidade o preço baixo, a gente encontra nos supermercados BH. Salsicha frial 6,98, pás, cê e maçã de peito bovina 25,98, coxinha da asa de frango ribele 9,98, leite condensado cambonesa 4,98, boêmia puro mal de 269 ml 1,98. Sempre um pertinho de você. Beba com moderação. Muito bem, Supermercado BH, quinta maior rede de supermercados do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Hoje teve mais um encontro do empresário do volante Felipe Machado com o Pedro Martins, diretor executivo de futebol. O empresário é o Neco Cirne, mas ainda o martelo não foi batido. Existe um interesse do Machado continuar, existe um interesse do Cruzeiro, mas dentro de uma realidade, vamos aguardar, acho que até não vai definir tão cedo assim esta história, o volante Felipe Machado vem sendo aí comentado em alguns outros clubes e a gente segue apurando assim que tiver uma definição que vai ficar ou que não vai ficar, eu vou informar para todos vocês aqui no canal. Está falado, pessoal? Ah, uma informação importante antes de fechar. Palmeiras e CIMED anunciam o patrocínio nesta terça do Cruzeiro, quem sabe ainda nesta semana também. Uma informação que eu antecipei para todos vocês aqui no canal. Palmeiras e Cruzeiro serão patrocinados pela CIMED e vamos aguardar os detalhes deste patrocínio. Obviamente aí já afirmando, muita gente começou a fazer teoria de patrocínio master e tudo. Não será patrocinador master, mas será um patrocínio aí a mais para a gestão do Ronaldo aqui no Cruzeiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!